Zara pressiona Moretti e ameaça revelar o caso que ele teve com a noiva de Guerra. A Débora vacilou, acabou conhecendo um cafajeste muito sedutor, caiu na lábia dele e... Não. A Guerra acabou descobrindo. Moretti, você nunca me contou. Hoje. E o cafajeste? Ele assumiu a Débora, pelo menos? Nem ela, nem o filho que ela estava esperando. Ela estava grávida. Trazessia